Vai, Josie! Vai, Josie! Josie! Vai, Josie! Vai, Josie! Vado lá! Vai, Josie! Vai, Josie! Vai, Josie! Vai, Josie! Vai, Josie! O que é isso? Fai zuzi! Tá vendo o esforço? Como é isso? Como é isso? É o esforço? Não, agora é isso. É muito bom. Eu já vi muito. É muito bom. Não vai, não vai, Zuzi! Não vai, Zuzi! Não vai, Zuzi! Muito bom! Vidaça! Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, Zuzi! Não vai, Zuzi! Apoi, apoi! Não vai, Zuzi! Apoi, Apoi! Você vai ver o que você vai ver? Sim. Isso é tão bom. Sim. E aí, você vai ver o que você vai ver. Boa! Boa, Suzy! Boa, Suzy! Boa, Suzy! Boa, Boa, Boa! Boa, obedece! bella suju! Boa! Boa! Boa, isso, é isso, é isso! Aplausos 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 Vai za sajpać! Dom je minuta? Dobre, pěkně Zuzi A pracuj! Abre! 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 Berto! Berto! vai te sentar! como é isso? vai te escalar vai te escalar O que você está fazendo? Eu não vou puxar o que você está fazendo. Pai doze! 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 Obrigado.